Essa é uma decisão que, sem dúvidas, causa bastante insegurança jurídica, que na verdade ele quebrou, cessou os efeitos temporais da coisa julgada, revisitando um tema que já tenha sido julgado anteriormente. Então é uma decisão que certamente vai gerar, já está ingerado, na verdade, como por exemplo no caso do IPI na revenda de produtos importados, que é um tema que se debateu por muito tempo, que tinha uma ação do Sinditrade, especificamente em Santa Catarina, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal já tem gerado autuações em empresas que não recolhiam o IPI na revenda com base na sua própria coisa julgada, no caso da ação coletiva, mas sim, é uma decisão que traz bastante insegurança e que nos desperta bastante inquietação do ponto de vista da teoria geral do direito.